Você está brincando? Com ela, você teria que usar a Odialbreak e acessar os arquivos do jogo e liberar ela na loja, aí você consegue jogar meio que legalmente com ela. Quem descobriu ela na realidade não fui eu, foi um dataminer, que por sinal é conhecido o meu do Reddit, e aí eu falei com ele tudo e ele disse que para jogar com o modelo dela, ou seja, com a textura dela, você precisaria entrar no server da Supercell do YouTube, que é o Stage, e no caso eu não tenho acesso a ele, daria um pouquinho mais de trabalho, mas o Gameplay é o mesmo, a única diferença é que ao invés de aparecer o modelo dela, vai aparecer o coach no lugar dela. Eu já comuniquei também na Supercell quanto às modificações que eu posso fazer em sala com bot, que aí eu posso ganhar a partida rapidinho, porque dá para mudar o dano, a velocidade, que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, na realidade. Esse vídeo na verdade é só para mostrar o Gameplay mesmo da Piper, que é a Sniper, a nova classe do Brawl Stars, que eu não sei quando vai ser lançado. Falou! E aí E aí Pra que ir Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal.